Grandes e boas notícias para Alto Garça, o Taraguaia. Aqui em Alto Garça, por exemplo, hoje definimos essa questão da baixada ali, que é um estrangulamento, o DENIT vai já fazer o projeto e fazer a obra. Então já assumimos aqui, através do DENIT, essa responsabilidade. Também outra reivindicação, uma variante aqui, como paralela à rodovia, para os produtores transitar com máquinas. Também isso ficou a cargo da Prefeitura, fazer o anteprojeto para apresentar ao DENIT. Também aqui discutimos uma obra importante, que é a iluminação da travessia urbana. Então já assumimos um compromisso, eu, o deputado Medeiros, junto com o prefeito, para licitar a obra, para a gente colocar o recurso, porque essa obra é fundamental. Ela embeleza a cidade, traz mais segurança para todos. E o nosso objetivo é esse, deixar a cidade mais bonita, que as pessoas que passam, falam, vamos parar para investir aqui, gerar emprego, gerar desenvolvimento. Além disso, também a BR, como um todo, a obra da duplicação, de Rondonópolis até Jatair. Já temos aqui a restauração, até a divisa de Goiás. A obra está quase concluída. E todos vocês sabem que ficou muito boa. Eu, inclusive, vou levar a notícia para o ministro do Transportes, que ontem eu falei com ele, ele pediu para mim que levasse aqui, como está a satisfação da população. E eu sei que hoje a população está muito satisfeita com todas essas obras feitas. Vamos continuar depois, para chegar até em Rondonópolis, com a restauração. Alguns pontos de gargalha, como temos em Rondonópolis, a Ponte do Lourencinho, também já está na fase final, projeto pronto para ser licitado. E a duplicação, agora nós já definimos com o ministro, os estudos sendo feitos pelo BNDES, para fazer, no futuro, uma concessão de Rondonópolis até Jatair. E, claro, o sonho de ver duplicado de Brasília, passando por todas as cidades, ao Taraguai, ao Alto Gás, Rondonópolis até Cuiabá. E ainda mais, de Cuiabá, a Sinop, que já vai estar também, dentro de três anos, quatro anos, toda ela duplicada. Além, também, e a possibilidade de chegar até Meritituba. Ou seja, é um trabalho que nós estamos fazendo, como presidente da Frente Parlamentar de Logística, para fazer com que o nosso Estado, cada dia, tenha mais competitividade. Porque nós, todo ano, estamos aumentando a nossa produção. E nós precisamos de uma logística eficiente, exatamente para competir com o mundo lá fora. levar e produzir uma cesta básica farta e mais acessível para toda a população e ainda poder exportar. A palavra de ordem, hoje, no mundo, é segurança alimentar. E o Mato Grosso é esse Estado com toda a punjança de produção. E a gente sabe que movimentos políticos, como esse que está acontecendo hoje aqui na nossa região, reforçam ainda mais esse início, ou possível início, dessa duplicação. Olha, ninguém faz nada sozinho. Então, é importante o trabalho de todos. Os vereadores, fazer a frente parlamentar aqui de todos os vereadores da região. Também os prefeitos, a sociedade. Por isso, aqui está a Facmate, que é a Federação das Associações Comerciais. Todos, tanto a federação está apoiando, como todas as associações aqui das cidades vizinhas. Então, eu acho que nós estamos num momento bom, num momento fértil. É acreditar, ter fé, lutar, trabalhar para que as coisas aconteçam. Sonho de lançar a duplicação de Ronovo e Cuiabá foi há 15, 18 anos, eu e o deputado Barreto. Infelizmente, nós perdemos o nosso grande companheiro, o deputado Barreto, exatamente na estrada que não estava duplicada. Então, por isso, nós temos que trabalhar, acima de tudo, para salvar vidas, para garantir o desenvolvimento, a geração de emprego. E esse é um trabalho que tem que ser feito com todos, fazendo a sua parte. Coisa extraordinária, se juntou aqui os prefeitos, comércio, toda a região, em prol da gente resolver esse problema, que há muito tempo agonia todo mundo, que é um tráfego pesado e realmente precisa da duplicação da rodovia. Boa parte de Goiás já está duplicada e agora falta aqui Alto Garça, Alto Araguaia, enfim, toda a região do estado de Mato Grosso. E a gente sabe o quanto isso aqui para a nossa região é importante por conta do agro, né, deputado? Sim, nossa economia toda é o agro e é através dessa rodovia que se faz o escoamento. E o desenvolvimento dessa região depende disso. Então, toda a bancada do estado de Mato Grosso está focada em fazer esse projeto acontecer.